Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Falenopsis Mania. Sempre aqui passando para deixar dicas de cultivo para vocês, onde vocês possam encontrar plantas, né? Dicas de pessoas, orquidários bons aí também. E também dicas aqui do meu canal, tá? Olha como está essa zigopétala, coisa mais linda. A zigopétala, muita gente me pergunta, mas ela tem que ficar no mesmo ambiente das falenopsis, tá? Com o sombrite de 80%. Aqui eu coloquei dois sombrites de 50%, que vai dar aí no mínimo, no máximo, 70%, tá bom? Mas aqui o meu quintal é de meia sombra. Então, nessa parte da manhã ele pega sol, um pouco mais de claridade. Mas na parte da tarde o sol não bate aqui. Então é um quintal de meia sombra. E as falenopsis são plantadas aqui, essas que ficam na chuva, mudinhas e plantas adultas. Aqui em cima tem várias catleias, ó. Nunca mostra, mas eu tenho algumas catleias que ficam aqui pegando mais luminosidade. Bastante um sídio aí também entre as árvores que já estão florindo. Olha que lindo esse tronco de um sídio aqui, ó. Florindo, tá? Na madeirinha aí de ripa, né? Nesse que cobre casa, né? E aí tem sempre um local para a gente colocar uma plantinha nova. Aqui embaixo são meus igopétanos, ó, que eram mudas também, já começaram a florescer. Então algumas pessoas perguntam, ah, mas a muda pode morrer e tudo mais, por isso que eu não compro. A muda só vai morrer se você não souber cultivar, tá? Porque eu tenho muitas plantas aqui na minha casa, vindas de mudinhas, principalmente de falenopsis. E todas elas cresceram, prosperaram e estão lindas. Eu estou sempre fazendo mudas aqui dos cakes que aparecem nas minhas plantas, tá? Estou sempre trocando de vaso, colocando em outro tipo, olha aqui, ó. Colocando em outro tipo de cultivo e as minhas plantas estão sempre indo bem, graças a Deus. Isso aqui é um Dendobrio gatum, ó, está vindo com arte floral. Ele está com três artes florais bem bonitas, né? Daqui a pouco eu vou colocar o Metarex ali, porque as lesmas adoram essa planta quando ela está com floração. Isso aqui é um mangraé com sesquipedale. Olha que lindo. A floração nasce verdinha assim, depois ela vai ficando branca. É uma planta muito linda. A vanda está começando a passar a floração. Aqui em cima tem outra chuva de ouro. Chuva de ouro floresce o ano inteiro, né? Então é uma maravilha ter essa planta no jardim. Gente, alguns recados que eu tenho para dar aqui. Ontem eu coloquei um vídeo sobre o Orquidário Fogaça. Tem várias plantas maravilhosas lá. Plantas totalmente exóticas que a gente não vê em qualquer lugar. E aí você pode fazer o seu pedido das suas falenopes, tá? No 011 940 67 1581, que a Jaqueline mostra para vocês aí as plantas que tem. E aí vocês podem adquirir lindas falenopes, tá? Que você não vai encontrar em local nenhum para você ter aí na sua coleção, tá bom? E as dicas aqui do meu canal é, a gente está fazendo rifas, tá? Sempre bem baratinhas. Quem quiser participar, é só me chamar no meu WhatsApp, que é o 35992110913. 35992110913. E a gente está com rifas bem baratinhas, tá? Teve aí a rifa das 10 mudinhas de falenopes, que já fechou. Então já fecharam as rifas das 10 mudinhas de falenopes, a rifa de uma, uma falenopes papagaio e a rifa de três falenopes adultas floridas. Então essas já fecharam. A qualquer momento eu vou fazer uma transmissão com todas as pessoas que estão no grupo, que compraram a rifa, para que a gente possa fazer um sorteio, tá? Estou só esperando cair alguns pagamentos para fechar tudo, para a gente fazer um sorteio dessas três rifas. E ainda tem vagas, ainda, na rifa da Big Leap Amarela, que é uma... Que linda essa Norman's Yellow Butterfly. Vai ser rifada aí no canal do Gustavo, para a Nops Mania. Olha que maravilhosa! Então quem quiser, essa planta, gente, é incrível, tá? Ela tem um charme maravilhoso. Olha o vegetal, gente, o vegetal mais escurinho, mais firminho. Olha que linda! Então quem quiser, essa planta aí, ó. Maravilhosa, gente! Planta muito bonita. Se você me chamar no zap, eu vou mostrar para você. A Big Leap Amarela, tá? Que custa cinco reais o número. E tem ainda a rifa de duas falenopes papagaio. Que custa seis reais o número. E tem a rifa daquela falenope gigante, que está quase fechando também. A falenope gigante, o número da rifa está custando cinco reais, tá? Maiores informações, você me chama no whatsapp, no 3599211093. Eu te coloco no meu grupo de orquídeas, se você quiser participar. E no grupo da rifa, tá? E aí você vê se você quer algum número da rifa, para que a gente possa estar fazendo o sorteio aí, tá bom? Então, dar esses avisos aí, se vocês quiserem comprar as rifas, participar. São sempre números bem baratinhos. E você vai... Os ganhadores vão receber a planta em casa, sem ter que pagar o frete, tá? Você compra só o número aí. Tem rifas de cinco reais, rifas de seis. E aí você vai pagar só esse valor. Se você for ganhador, você não vai precisar pagar a frete para participar dessas rifas, tá bom? Hoje eu passei ali, e aí eu vi que duas plantas minhas não estavam bem, tá? Na verdade, eu já tinha trazido elas para recuperar, ó. Elas já estavam com o miolinho apodrecido. Eu coloquei fungicida. Mas essa aqui está reagindo bem, ó. Ela tinha apodrecido o miolinho também. Mas ela está saindo raizinhas aqui, tá? Então, plantas que a gente traz para recuperar. Plantas que a gente vê em garden e tudo mais. Porque a gente que gosta de Phalaenopsis, quando a gente vê uma planta num garden jogada, né? Sem floração, a gente tem logo aquele desejo de trazer para casa para cuidar, né? Para recuperar e tudo mais. E isso também não foge da minha vontade, né? Toda vez que eu vejo essas plantas, eu acabo trazendo. Mesmo falando para vocês não trazerem, porque isso aqui traz doença para o nosso orquidário e tudo mais. Mas a gente não resiste e a gente acaba trazendo mesmo assim. Mas chegar em casa, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Não colocar direto no orquidário. Fazer a limpeza dessas plantas, né? Retirar todo o substrato, ó. Porque elas ficam muito estragadas. E aí fazer um novo replantio aqui. O que acontece que estraga sim? Geralmente são plantas que não estão mais floridas. E os vendedores acham que não vão conseguir vender mais. Porque geralmente só se vende com a floração mesmo. Mas aí eles colocam de canto. E aí eles molham demais e começam a apodrecer. Geralmente eles colocam no chão, onde tem muitos fungos que vão atacar essa planta. E aí se a gente não traz para casa, essas plantas acabam morrendo lá, né? Essas aqui são plantas... Estão bem bonitas. Por mais que apodresse aqui o miolinho, elas podem dar um cake. Aqui pode ser que saia uma folha ainda. Que nesse caso aqui, a folha fez, foi quebrar. Então, pode ser que elas se recuperem. Então a gente sempre traz para casa nessa certeza de descobrir qual é a floração disso daqui. E trazer para casa para a gente cuidar, tá? Os cuidados, assim que a gente traz para casa, ou a gente coloca num fungicida, que você já trabalha aí com algum tipo de fungicida. Ou você faz uma água na medida lá do enxofre, tá? Ou você coloca também na água oxigenada, né? Que é uma tampa de água oxigenada. Uma colher de água oxigenada para um litro de água. Ou você coloca no enxofre, tá? Que é uma colher de café para um litro de água. E você faz aquela solução e mergulha elas no enxofre. Eu já fiz isso, ó. Elas estão todas manchadinhas de enxofre. Porque elas passaram a noite no enxofre, tá? Para tirar tudo que era de poluente aqui e de que praga que tiver aqui de fungo e tudo mais, tá? Porque ela está amarelando e isso é uma preocupação. Esse amarelo dela aqui não é fungo, tá? Esse amarelo aqui dá para perceber que é excesso de umidade que está nessa planta. Então hoje eu vou fazer o replante delas. Colocar elas num substrato um pouco mais seco. Porque eu quero salvar essas meninas, né? Quem não quer salvar, né? Então para salvar, eu vou colocá-las nos vasinhos de plástico. Aqui, ó. Aqui eu tenho. Eu gosto de plantar. Ó. Aqui no fundo eu vou colocar a argila escondida. Ok. Para que o vaso não fique muito pesado. Né? Porque... Às vezes a gente pendura esses vasos e aí você fica muito pesado. Não é legal, tá bom? Então nós vamos fazer o replante das duas. Aqui. Vamos ver se eu tenho algum vasinho quebrado aqui. Algum que eu não queira usar mais. Não tenho. Então vai ser assim mesmo com pedra. Ó. Tocar um pouco de pedra abrita aqui. Aqui, ó. Eu vou retirar essas folhas que estão amarelas. Ó. E se tiver alguma praga aqui, já era. Essas raizinhas servem para que a gente possa... É... Essa folha também está amarelando. Eu vou deixar porque a planta pode estar querendo sugar essa... Essa... Vou retirar essa... Não. Não vou tirar porque essa aqui está verde. Essa aqui está por cima. Se eu tirar, vou ter que tirar as duas. Não vou tirar. Vou colocar um pouco de esfagno aqui, ó. Mas só um pouquinho porque essa planta já está sofrendo com a questão de muita umidade. Só um pouquinho aqui para ter uma umidade quando eu for regar. E eu vou plantar essa planta aqui assim. Ó. Você pode passar o palitinho aí se você não quiser pôr abrita. Se você não quiser. Mas eu gosto de pôr abrita porque a abrita fica seco aqui. O palitinho também vai ficar, né? Mas a abrita segura a minha planta sem eu precisar pôr o palito, tá bom? Ó. Deixei a planta presa. A planta tem que ficar presa. Se você perceber que ela não ficou presa, você vem. Põe mais um pouco de brita. Ó. E está feito o plantio. Eu tenho certeza que essa aqui foi só quebrada a folha, tá? Ela não está podre aqui, ó. Ela está só quebrada. E aqui pode nascer uma folhinha nova, tá bom? Vamos ver a outra. Vamos ver a mesma questão aqui, ó. Um pouco de brita aqui no fundo. Um pouquinho de esfagno. Esfareladinho assim por cima. Aqui não tem nada. Essa folha está amarelando, mas ainda vai demorar. As outras estão bem. Vou só arrancar isso daqui de baixo para não ficar enterrada no substrato. Essa poderia ser o miolinho, ó. Mas já secou lá dentro, tá vendo? Pode ser que me dê um cake. E essa planta, mesmo estando assim, sem o miolo estando bom, Essa planta, ela floresce, tá bom? Assim que ela emitir raiz aqui, ela vai emitir ácido floral. Mesmo que ela nunca mais dê folhinha ali, ela ainda floresce, tá? Então não tem problema. Eu vou prender com a minha brita. Prender a planta, né? Ó. A planta está plantada, a planta está firme. Por mais que ela não tenha um miolinho, Eu tenho experiência de que essas plantas, Elas dão ácido floral, mesmo sem esse miolinho, tá? E aí quando ela resolver, ela vai me dar um cake aqui, Que vai ser uma nova planta. E a gente vai descobrir junto, Qual que é a floração dessas meninas, tá? Espero que seja bem bonitas aí, Para que tenha valido a pena eu trazê-la. E agora? Eu posso colocar no meu orquidário? Agora eu posso colocar no meu orquidário, Por quê? Porque eu já deixei aí com fungicida e tudo mais, né? Como eu já falei no começo do vídeo. Então eu sei que elas não têm mais doença. Mas eu vou deixar elas bem aqui na parte da frente, Para que eu possa monitorar, né? Para que eu possa saber que essas plantas aqui, ó, São as plantas que eu trouxe e as plantas que estavam doentes, tá? Então eu vou colocar aqui, para que todo dia quando eu passar aqui, Eu venho aqui e olhar, olha, está saindo uma raiz, Para eu me saber se elas estão ficando bem, tá bom? Então é isso, plantas para recuperar, a gente pode trazer, sim, tá? Mas a gente sempre tem que fazer esses controles, Vindo aqui e colocando, amanhã eu venho aqui e coloco mais um pouco de fungicida, Depois eu venho e cuido de novo com um pouco mais de enxofre, E quando eu venho e regar, eu não vou regar aqui no meio, Eu vou só regar aqui no substrato, ó, Porque senão ela já está fundo, tá? Se cair água ali, termina de apodrecer, então vem e molha aqui, Quando a gente faz o replante, que essas plantas estavam em um ambiente de muita umidade, A gente não molha, a gente deixa aí dois, três dias, Para que ela possa secar a raizinha, Para que esse restinho do fungo que tem ficado aqui morra, tá? E aí a gente vai controlando aí os cuidados com essa planta, tá bom? Deixando aqui na frente, ela vai pegar mais vento, Ela vai pegar mais esse arejamento, Eu não posso colocar ela no meio aqui das minhas plantas, tá? Ela está aqui na borda, ó, ela não tem contato com as outras plantas, tá bom? Então é isso, esse é um jeito muito bom da gente poder recuperar as nossas meninas aí, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa seu like, curte, se inscreve, compartilha, Precisou de alguma coisa? Deixa seu comentário aqui embaixo, Deixa sempre seus comentários no vídeo do dia, Não deixa naqueles vídeos antigos não, que eu nunca vejo, Deixa no vídeo do dia, que eu estou sempre aqui para responder vocês, Dúvidas sobre rifas e tudo mais? As rifas vão acontecer o sorteio a qualquer momento, tá? Eu ainda tenho o número da rifa das duas Falenopes Papagaio, Da rifa da Big Lipe Amarela, E tem pouquíssimos números da rifa da Falenope Gigante, tá? Da Majore Gigante, Tá interessado? Me procura no meu WhatsApp, 3599210913, O número do telefone está aqui fixado no título do vídeo, tá? E se você quiser somente participar do meu grupo de WhatsApp, De Orquídeas do WhatsApp, Você também deixa seu comentário aqui, Ou você já me procura, Manda mensagem no meu WhatsApp aí, No 3599210913, Beijo para vocês, Tenham um ótimo dia, Deus abençoe vocês, né? E a gente se encontra aí amanhã, Em novos vídeos, tá aí, tá bom? Beijo, tchau!